Soco na gangrena! Já tá acabando, é o último round. Último round da segunda eliminatória. Deixa eu só ligar o celular aqui pra coisar, pra cronometrar. Oh, shit! Último round da segunda eliminatória do soco na gangrena de J. Bola e de J. Nico. Façam muito barulho aí, por favor! Por favor, uma salva de barulhos. Uma salva de barulhos. Primeiro round. Scratch. 90 segundos. Quer falar alguma coisa aí, Bola? Quer xingar antes? Poucas. É legal assim, toca disco e frase e xinga na mãe. Então tá bom. Pode ser? Dá só um grauzinho no seu, que aquela hora tava um pouquinho baixo, eu acho. Só um pouquinho. É, vai. Parece que... É, agora foi bastante, cara. Parece que não sei. Acho que foi, acho que foi. Vai! 90 segundos de scratch, round final, DJ, bola! Parece que ele esteve aqui mais cedo e perdeu, perdeu a ruela. Você que tá com a ruela doendo? Parece que ele esteve aqui mais cedo e perdeu, perdeu a ruela. Você que tá com a ruela doendo? Sou merda. Sou merda. Sou merda. Sou merda. Toma no olho do seu. Toma no olho do seu. Toma no olho do seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ombulho embriagado, já fazendo coisa E aí bola, tudo certo? Segundo round, beat juggling, também conhecido como batida Um minuto e meio, também conhecido como 90 Vários também conhecidos Pode parar, quando bola falar aqui, pode parar É isso? Então é isso 90 segundos de batida para DJ BOLA! Pode ir, pode ir, aí eu solto aqui Foi! Valeu! Ei, otário! Você está... Que nem um vira-lata sem fé no futuro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Final round, in the hall. Então eu vou embaçar um pouco. Pra poder... Mentira. Vai. 90 segundos para DJ Nick, Nick, com o Zona Norte. DJ é... Let me show you the way e aí... E aí... E aí... Eu não quero falar mal de ninguém não, mas poderiam ter caprichado. Poucas. Palmas pra DJ Niko, DJ Bola, por favor, uma salva de palmas pra todos os DJs que competiram. Agora a bucha não está na minha mão. Vou pôr a trilha de fundo. Pé na bunda. No 3, 2, 1. Quando entrar a batida eu vou contar até 3. No 3, 2, 1 vai ser o finalista, né? Vai direto pra... A gente sabe, quem ganhar aqui hoje vai pra final, já espera junto com o R Mar Foca J. Já está na final. A próxima final a gente vai lá no Instagram, Soco na Gangrena. Página no Facebook, Soco na Gangrena. Queria agradecer de novo todos os lojistas, todo mundo que colocam nós aí. O núcleo de Hip Hop de São Paulo, obrigado EasyJ. Easy Ma Foca J. Todo mundo, Ney, Gringos, Carteirada Master Plus. Vamos perguntar o que a galera acha aí, Gafeldo. É mesmo, mesmo esquema. Quem acha que o bola, a banca, tem que ser finalista. Faz barulho aí. Faz barulho. Bastante lírico esse negócio. Arrojado, gritos líricos. Quem acha que o Nico é um finalista, deve ir pra final. Salva de palmas. Então, Nico... Mentira, não sou eu aqui. Poucas. No 3, 2, 1, beleza? No tempo, ó. Não, poucas. Não tem mais terceiro. Aquelas ideias lá. Ficou com medo agora, hein, Nico? Aquelas ideias lá, moiada. Ficou com medo. Não estava preparado, né? O terceiro vai ser um bagulho muito... Tem que olhar na regra do campeonato. Ah, pode... Mas não, vai. No 3, 2, 1, pode? 3, 2, 1. Ih, caralho. Peraí. 1, 2, 1, 2. Nico passa pra final com 2x1. 2x1 para Nico. Quero agradecer a todos que compareceram. Tantos os que estavam passando na galeria, quanto quem veio pra ver mesmo a parada. Obrigado a todos que apoiam. Que, pô... Fiquem atentos nas redes sociais. E se for na ban mesmo, vai ter que fazer uma inscriçãozinha, porque lá não cabe muita gente. Tá ligado, moleque? Na... Gre... Da... Poucas. Sobura da Gre... Na... Tô... Tô... Obrigado.